Você viu? Ele vasculhou os papéis. Trabalheiros, esse exercício mostra claramente a tua preferência para a linha de quatro. Mas eu estou aqui para falar que, a partir de agora, a gente vai defender com linha de três. Boa tarde, te vejo amanhã. Bielsa sempre foi Bielsa. Os resultados sempre foram interessantes. Bom dia. Sempre do jeitinho dele, né? Jeitinho Bielsa de ser. Charles, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Tim. Bom dia a todos que nos acompanham. Feliz aniversário, né? Primeiro aninho de Esporte TV. Obrigada, Charles. Vamos celebrar. Olha, do que saiu da imprensa sobre a vitória da seleção brasileira sobre o Chile, a palavra que mais eu notei, que praticamente está em quase todas as reportagens que eu visitei pela internet, enfim, em vários sites e jornais, a palavra é consistência. É a palavra que mais apareceu, consistência. É isso que a torcida brasileira espera do time, né? E essa palavra, na língua portuguesa, ela tem muito significado, consistência. Se você for ver no dicionário, se você procurar aí do outro lado, você vai ver que, por exemplo, consistência quer dizer, é uma palavra de origem latina, obviamente, quer dizer-se, estabelecer-se, instalar-se, insistir e outros ainda. Muitas semelhanças mesmo entre as duas seleções. Jogadores extraordinários, uma safra de jogadores ingleses incrível, mas que ainda tem dificuldade em ser um time. Parece que eu estou falando do Brasil. Especialmente sem um camisa 9. Tentou jogar ontem sem um camisa 9 e não deu certo. O Brasil jogou com a camisa 9 e acabou salvando. Com uma referência, né? E o Jesus que foi muito importante nesse processo. Difícil jogar, especialmente uma seleção, difícil jogar sem um 9. É muito difícil. Uma seleção com pouco tempo de treinar, eu acho uma camisa 9 e um bicho muito interessante. Estruturalmente, você diz. Sim, sim. Tem jogos, Venezuela contra a Argentina, é uma amostra de valor de uma camisa 9. É a atuação do Brasil também. É, talvez para poder jogar sem um 9 ou com um 9 que não seja tão referência assim, o processo de desenvolvimento daquela equipe tem que estar bem mais evoluído, né? Isso. Eu acho que é isso. E eu senti ontem, amigos, uma seleção bem verde. Faltar muito para amadurecer. Acho que essa é a maior dificuldade do Orival, né? Uma seleção que ainda tem uma dificuldade de encontrar coesão entre as suas linhas, construir o jogo, como pensar esse jogo. Ainda não tem nada automatizado. Ainda está todo mundo muito receoso em fazer. Eu senti uma seleção com bastante receio de fazer aquilo no automático, aquilo com tranquilidade, aquilo que surge ao natural. Não tem nenhum movimento ainda natural na seleção brasileira. Então, também tem que entender esse processo. Precisa evoluir bastante. Eu acho que o Orival ter trazido essa referência do 9 de volta. Vamos fazer o simples primeiro? Acho que é uma ideia. Vamos primeiro fazer o simples? Depois, lá na frente, a gente pensa em inovar alguma coisa, em dar alguma outra cara. Acho que é um do Orival que deu um passo atrás, talvez, para fazer um futebol mais simples de ser assimilado, para depois ir para frente. E Igor Jesus, muito bem nessa referência. O que é achado desse jogador? O que é achado? Um achado? A gente tem que reconhecer, com ele e com vários outros, Chiquinho, por exemplo, o trabalho dos olheiros, departamento de scouting do Botafogo, tem feito um trabalho extraordinário. Todo mundo que o Botafogo traz dá certo dentro da estrutura do time. E tem achado jogadores sensacionais, onde ninguém está olhando. Eu concordo contigo, Tim. Acho que esse trabalho de montagem do grupo do Botafogo é muito bem feito. Claro que o Botafogo está tendo condições de brigar no mercado, né? Não é somente dinheiro. Mas não é só isso, não é. Eu concordo. Você não tem idade, mas eu tenho idade para lembrar Romário Sávio Edmundo. Não rolou. Não rolou. Tem que encaixar as características, né? Isso, exatamente, exatamente. Igor Jesus é um centroavante com a versatilidade de encaixar no time. Porque, além de ser referência, ele tem mobilidade. Tu pode colocar ele por trás da linha também. Então, o cara com a bola precisa do atacante para a bola não morrer nos pés dele. Igor Jesus é um jogador que dá várias opções para quem tem a bola. Então, acho que entrou bem. Parabéns para o Botafogo. Parabéns para o Dorival, arriscando com ele. Embora teve poucas opções, né? A falta do nove nos últimos jogos tem sido gritante. Ele contava com o Pedro, né? E o Pedro lesionou e ele não trouxe outro de referência para o lugar. João Pedro. É, o João Pedro, mas não entrou quase. Não, ele machucou, então. Ele não está aqui porque ele machucou. Mas, pessoalmente, eu acho que para futebol internacional, Igor Jesus é mais interessante do que Pedro. Pedro é um jogador de grande área. Futebol de seleções, de alto nível, com exceção desse gol, que é um gol de... A defesa é absolutamente amador. Uma defesa de alto nível não te deixa na grande área. Isso foi o grande erro. Olha, ninguém está defendendo aí. Ninguém chega para encurtar o espaço, né? Não. Está todo mundo em cima do goleiro. A única coisa que os defensores estão fazendo nesse gol aí é atrapalhando a visão do goleiro. Não está fazendo mais nada. Não está defendendo. Está trabalhando em prol da seleção brasileira. Mas, seleções de alto nível, eles não te deixam na grande área. Então, para mim, a mobilidade de Igor Jesus é um plus em cima de Pedro. Eu sei que Pedro, antes da tragédia da lesão dele, estava tentando se desenvolver. Mas, eu sempre achei que a entrada dele por lesões no jogo contra a Croácia determinou o jogo, porque ele não tem mobilidade, até para pressionar o adversário. Então, Croácia tinha facilidade para colocar a bola no meio campo de Croácia. E uma vez Croácia colocou a bola no meio campo, lá vai cinco minutos, né? Porque eles vão... Então, você precisa pressionar para impedir essa situação. Isso não é um grande... Você acha que a entrada do Pedro influenciou naquele jogo? Não tem menor dúvida. Menor dúvida. Porque a crítica é a entrada do Fred naquele jogo contra a Croácia. Não concordo. Outras opiniões são válidas, mas... Com certeza. Isso é na insignificância da minha opinião. Ele não tinha ouvido ainda. Isso em mim. Essa avaliação em cima da entrada. Porque a seleção... Tem Vini também. Vini pressionar é uma coisa que ele não desenvolveu muito ainda, né? Então, Pedro... É Pedro sem a mobilidade para pressionar. Então, a bola chega... E Modric pode detectar o ritmo do jogo. Eu sempre acho que foi um erro não levar Firmino. Eu acho que Firmino... Na última Copa. É. Foi muito falta de sorte. Porque Richarlison não era condições para jogar aquele jogo, né? Ficou evidente depois de cinco minutos. E Gabriel Jesus, que pressiona muito bem, já estava lesionado. Então, você está indo para... É uma boa discussão aí, Igor, Jesus ou Pedro. O Pedro também tem melhorado. Sim, sim, sim. Tem tentado trabalhar bastante essa questão da mobilidade. Já não é mais aquele jogador que fica só fixo, mas... Na sua opinião, o Igor traz mais versatilidade, né? Deixa eu te chamar o...